Oi gente, o vídeo de hoje é em parceria com a loja Mookerana Beauty, vocês já sabem Link da loja e cupons juntos estão sempre aqui embaixo no box de descrição E no vídeo de hoje eu finalmente vim contar tudo sobre a linha Maionese Vegana da Scala Que é uma marca que eu adoro Se você é escalete, se você ama os produtos da Scala Você já clica aqui embaixo no gostei pra eu saber E já deixa um comentário de qual é o seu produto da Scala favorito Me conta aqui, aqui no canal eu tenho vários vídeos da Scala, várias resenhas, vários favoritos Várias coisas porque realmente é uma marca que eu uso há muitos anos Desde quando só existia o coquetel de frutas Se você não conhece o coquetel de frutas, meu amor, eu tô velha Porque eu usava quando eu era criança, só existia ele e eu já amava Então agora eu vou te contar tudo sobre essa linha Maionese Vegana A linha Maionese Vegana da Scala contém proteína vegetal Que é rica em elementos hidratantes, nutrientes essenciais que dão brilho e maciez Protegendo e restaurando a elasticidade dos fios Também contém óleo de rícino Que fortalece e auxilia no combate à quebra e queda dos fios Além disso, contém óleo de argã Que é rica em ácidos gregos e vitamina L Que promovem reparação e brilho intenso O cheiro da linha é bem normal Cítrico como tradicional de cheiro de produto pra cabelo Na embalagem ele é bem intenso Mas depois de finalizado o cabelo não fica super forte com o cheiro O shampoo é liberado Ele não contém nenhum tipo de componente proibido Além disso ele é vegano Ele não faz muita espuma Mas ele limpa com eficiência Ele não deixa o cabelo ressecado E também não deixa o cabelo oleoso Além disso não precisa se preocupar Ele não desbota muito os cabelos coloridos A máscara tem aquela textura leve Bem líquida Que é quase difícil de ser aplicada E ela é multifuncional Pode ser usada como pré-shampoo Como co-wash Como máscara E como condicionador Ela pode ser usada com um tempo de ação De 3 minutos Ou de 15 minutos Dependendo da necessidade do seu cabelo E depois enxaguei E pra finalizar usei o condicionador Que também é liberado e vegano Além de condicionador Ele pode ser usado como pré-shampoo E como co-wash Ele pode ser usado como pré-shampoo Pra finalizar o meu cabelo que tá bem danificado Eu usei o creme pra pentear também maionese vegana Que também é liberado e também é multifuncional Podendo ser usado com oce enxágua e como co-wash O resultado é bem legal O cabelo fica bem macio, brilhoso, diminui muito o frizz E deixa aquela sensação de que o cabelo foi realmente tratado Ele não pesa em nada no cabelo Nem no meu que é super chato e oleoso Quem acompanha os vídeos aqui no canal já tá cansado de ver a maionese vegana aqui em vários vídeos Porque realmente é um produto que eu gosto muito e que sempre funcionou comigo A maionese não é um produto igual ao bomba de vitamina de banana Que eu consigo usar sempre Porque de vez em quando ela pesa no meu cabelo Eu já percebi, se eu usar ela duas vezes na semana Na segunda vez ela vai pesar Mas é que o meu cabelo é chato, meu cabelo sempre pesa com alguma coisa Então com esse produto aqui dá uma pesadinha de vez em quando Mas nada grave, eu continuo usando porque eu adoro Se você já usou os produtos dessa linha maionese vegana Me conta aqui embaixo o que você achou Me conta aqui qual seu produto deixou ela favorita Conta tudo nos comentários porque eu respondo todos eles E não fecha esse vídeo sem clicar no gostei E se inscrever se você não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo Tchau